Depois dessa festona do desfile de ontem à noite que você acabou de ver, muitos carros alegóricos ainda estão aqui na Avenida Alfredo Skaffi, à espera das escolas de samba. A quarta-feira de cinzas amanheceu de ressaca. A fantasia acabou, mas teve gente que sambou hoje cedo. Os garis chamam este barulho de... Somos a limpeza. Às sete e meia da manhã, eram poucos na avenida. Chegou mais um pessoal aí nosso, né? Aí nós vamos dar uma limpada aí, vamos dar uma geral aí. E o pessoal chegou mesmo. Pelo menos 20 garis trabalharam para limpar o que sobrou do carnaval. Organizados em grupos, em pouco tempo eles deixaram tudo em ordem. Quantas horas para limpar isso aqui? Uma hora e meia mais ou menos, né? A maioria aqui trabalhou durante o carnaval. Nem teve tempo e chance de presenciar a folia. O pessoal deve ter sido agitado, né? Mas para nós, né? Só sujeira. Esta senhora e o companheiro dela aproveitaram para faturar com o material reciclável. 150, 180 reais. Quebra um galho, né? Porque a crise está brava. O dinheiro não dá mais para nada. É enfeite agora. A gente pega ele e levou da mão da gente. A gente pega ele e levou da mão da mão da mão da mão da mão.